Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Vou gravar um vídeo aqui pra mostrar toda a minha criação de mini garnisé Olha aí, essa daqui já tá aqui querendo aparecer uma polaquinha nasceu aqui mesmo Bom, esses daqui são nanicão da minha galinha índia combatente tem um nanicão ali que eu tenho tenho dois machos esses cinco são nanicão vou mostrar eles melhor pra vocês a maioria dos meus garnisé é polaquinho esse daqui saiu com as pernas escuras um cinza aí um amarelinho aqui essa é a garnisé mais velha que eu tenho ela tem quatro anos esse daqui é filho de uma galinha sedosa meu reprodutorzinho lá tem dois anos outra cinzinha tupetinha ali e o branquinho sura é filho da sura preta lá então é isso aí galera é só um pouquinho de garnisé mesmo esse ali esse ali é filho dessa sedosa aqui ó essa carijosinha também é filho dela só que não é sedosa os outros nenhum são filho dela só tá criando é filho da sura saíram caneludinho mas são os únicos sura que eu tô conseguindo tirar aí quero ver o resultado que vai ficar então é isso aí galera valeu deixe seu like compartilha o vídeo fortalece o canal um abraço aí a todos pode final de semana e aí e aí A CIDADE NO BRASIL